Seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo vou mostrar para vocês os melhores fones Bluetooth que eu compraria no momento que eu estou gravando esse vídeo. Vou falar os melhores fones Bluetooth custo-benefício na minha opinião. Se você quiser comprar qualquer um desses modelos, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Comprando em nossos links na descrição, você não paga nada mais por isso, ajuda o canal. Assim eu vou tentar trazer mais conteúdos, testar outros modelos e conforme eu for testando novos fones Bluetooth, eu vou atualizando esse vídeo para vocês. E vamos lá, eu vou falar um pouco sobre cada um desses modelos. Vamos lá, eu vou falar um pouco sobre cada um desses fones. Este é o modelo Halo X1 Pro. Olha os detalhes deste modelo. Eu achei bonito o design dos fones. Ele tem cancelamento de ruído ativo de 35 decibéis. E outro destaque deste modelo é a qualidade de som. Um dos melhores da marca que eu já testei. Ele tem um som alto, bons agudos, bons médios. E o grande destaque deste fone são os graves, na minha opinião. Consegui sentir a qualidade dos graves pelos testes que eu fiz. Sobre a bateria, você consegue escutar até 9 horas de música contínua, com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado. Depende do volume. A case tem 400 mAh de bateria e ele tem Bluetooth 5.2. Ele também conta com o modo game, mas eu achei que o tempo de delay deste fone não é tão bom em comparação com o modelo Halo W1. Outro fone Bluetooth da marca que eu gravei o review completo. Mas a qualidade de som deste fone, na minha opinião, é o grande destaque deste modelo. Já este é o fone QCY-T20. Eu achei bonito o design dos fones. Na minha opinião, este é o melhor fone Bluetooth da marca, sem borrachinha, em qualidade de som que eu já testei. Outro destaque deste modelo é o Bluetooth. Ele tem Bluetooth 5.3. Você consegue escutar aproximadamente 5 horas e meia de música contínua. Depende do volume. Ele é compatível com o aplicativo QCY. E a case tem 250 mAh de bateria. Eu achei que ele não tem muita bateria na case, mas achei boa a qualidade de som deste modelo. Já este é o fone QCY-HT05. Um dos melhores da marca que eu já testei. Eu achei o fone confortável no ouvido. Ele tem cancelamento de ruído ativo de 40 decibéis. Pelos testes que eu fiz, abafou bem o som. Ele conta com uma boa qualidade de som. Um dos melhores da marca. Junto com o fone QCY-HT07. Ele tem bons agudos, bons graves. No volume máximo, o som não fica distorcido. E além disso, você consegue editar os efeitos de som no aplicativo QCY. Sobre a bateria, dependendo do volume, você consegue escutar até 7 horas e meia de música contínua. A case tem 350 mAh de bateria. E este modelo conta com Bluetooth 5.2. Já este é o fone QCY-HT07. Eu achei um pouco simples o material da case e também o material dos fones. Eu achei o material da case e o material dos fones do modelo QCY-HT05 e QCY-T20 melhor. Mas o grande destaque deste modelo é a qualidade de som. Um dos melhores da marca. Junto com o fone QCY-HT05. Você também consegue editar os efeitos de som no aplicativo QCY. E sobre a bateria, você consegue escutar até 8 horas de música contínua. Com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado. Depende do volume. A case também tem 350 mAh de bateria. E ele tem Bluetooth 5.2. Este é o fone Soundpeats Air 3. Olha os detalhes deste modelo. Ele conta com o sensor, assim que você tira do ouvido, pausa a música. Assim também, economizando a bateria dos fones. Na minha opinião, este é um dos melhores fones Bluetooth sem borrachinha. Em qualidade de som que eu já testei. Achei boa a qualidade de som e os graves deste modelo. Sobre a bateria, você consegue escutar até 5 horas de música contínua. Depende do volume. A case tem 220 mAh de bateria. Eu achei que ele não tem muita bateria na case. E sobre o Bluetooth, ele tem Bluetooth 5.2. Eu também achei bom o tempo de delay deste modelo. Se você quiser saber mais detalhes, veja também o review completo deste fone. Já este é o fone Redmi Buds 4 Pro. Eu achei bom o material da case e também o material dos fones. Ele também conta com o sensor. Assim que você tira do ouvido, pausa a música. Você consegue conectar este fone em até dois dispositivos. Ele tem cancelamento de ruído ativo de 43 decibéis. Um dos melhores que eu já testei. E sobre a qualidade de som, eu achei que ele tem bons agudos, bons médios, bons graves. Ele também conta com som 360 graus. Eu achei o som deste fone limpo. No volume máximo, o som não fica distorcido. Mas eu achei que o volume não é muito alto. Mesmo assim, eu achei boa a qualidade de som deste fone. Sobre a bateria, você consegue escutar até 9 horas de música contínua. Com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado. Depende do volume. A case tem 590 mAh de bateria. E este modelo tem Bluetooth 5.3. Este fone também conta com IP54 resistente à água. Se você quiser comprar este modelo ou qualquer um destes fones, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Já este é o modelo Anker Soundcore A20i. Este fone tem Bluetooth 5.3. Conta com IPX5 resistente à água. Você consegue escutar até 9 horas de música contínua. Depende do volume. E um dos grandes destaques deste modelo é a qualidade de som. Ele tem um som alto, bons agudos, bons médios. E também conta com bons graves. Este é um dos fones mais baratos da marca que eu já testei. E achei boa a qualidade de som. E além disso, você também consegue editar os efeitos de som no aplicativo. Este fone é compatível com o aplicativo Soundcore. Já este é o modelo Anker Soundcore P20i. Ele é parecido com o modelo Anker Soundcore A20i. Ele também tem Bluetooth 5.3. Conta com IPX5 resistente à água. A diferença é que este fone você consegue escutar até 10 horas de música contínua. Depende do volume. E outro destaque deste modelo é a qualidade de som. Eu achei a qualidade de som deste fone parecido com o modelo Anker Soundcore A20i. Mas eu achei que este modelo conta com um pouco mais de grave. Eu achei a qualidade de som deste fone um pouco melhor. E ele também é compatível com o aplicativo Soundcore. Você consegue editar os efeitos de som. São estes alguns detalhes deste fone. Um dos melhores fones custo-benefício da marca que eu já testei. Já este é um dos fones mais completos que eu já testei. Este é o modelo Baseus Bowie M2. Olha os detalhes do fone. Eu achei bonito o design do fone. Ele também conta com sensor. Assim que você tira do ouvido, pausa a música. Ele tem cancelamento de ruído ativo de 42 decibéis. Pelo teste que eu fiz, eu achei que abafou bem o som. Ele também tem uma boa qualidade de som. Som equilibrado. Não tem muitos graves. Igual o modelo Baseus Bowie M2S. Mas eu achei boa a qualidade de som deste fone. Ele também é compatível com o aplicativo Baseus. E sobre a bateria, você consegue escutar até 5 horas de música contínua. Depende do volume. A case conta com 400 mAh de bateria. E este modelo tem Bluetooth 5.2. Já este é o fone Baseus Bowie M2S. Eu achei boa a qualidade de som deste fone. Também achei bom o material da case e também o material dos fones. Ele também conta com sensor. Assim que você tira do ouvido, pausa a música. Ele tem cancelamento de ruído ativo de 48 decibéis. Eu achei muito bom, se não for o melhor. É um dos melhores que eu já testei. Abafa bem o som pelos testes que eu fiz. E outro destaque é a qualidade de som. Eu achei este fone o melhor fone Bluetooth da marca em qualidade de som que eu já testei. Ele conta com mais graves em comparação com o modelo Baseus Bowie M2. E você também consegue editar os efeitos de som no aplicativo Baseus. Sobre a bateria, você consegue escutar até 7 horas de música contínua. Depende do volume. A case tem 400 mAh de bateria. E outro destaque deste modelo é o Bluetooth. Ele conta com Bluetooth 5.3. São esses alguns detalhes desses fones. Eu achei bom o custo-benefício desses fones. Se você quiser comprar qualquer um desses modelos, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Eu achei o fone Baseus Bowie M2S o melhor custo-benefício no momento que eu estou gravando esse vídeo, em comparação com esses outros fones. Também achei os dois fones da marca Anker um bom custo-benefício. O modelo Halo X1 Pro eu achei boa a qualidade de som. Na minha opinião, o melhor da marca. O modelo Redmi Buds 4 Pro eu achei o fone bastante completo. E os três fones da marca QCY eu achei boa a qualidade de som. Principalmente o modelo QCY-HT05 e QCY-HT07. Comenta aí o que você achou de cada um desses fones. Se você ainda não deixou, não esqueça do seu like. Inscreva-se, ative as notificações. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.